Todo fim de ano é fim de mundo Todo mundo sabe, você sabe Que a cidade vai sumir por debaixo do mar É a cidade que vai avançar E não o mar, você não vê Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Tem que ter um jeito e vai dar certo O Zé me disse que ninguém vai precisar morrer Para ser, para tudo ser Eu, você Todo fim de mundo é fim de nada É madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder Quero ver, olho pra você Tudo vai nascer Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Brasília 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 Obrigado.